Não vá levar a mal o meu ponto final Nos versos dessa nossa parceria O emprego é seu, a rima também Guarde o fim para mim, meu bem Conserve o seu sorriso, é bom e é preciso Em dois ao menos um sorri agora Estava na hora da dupla mudar Sendo assim, que motivo há pra chorar? Conserve o seu sorriso, é bom e é preciso Em dois ao menos um sorri agora Estava na hora da dupla mudar Sendo assim, que motivo há pra chorar? Sendo assim, que motivo há pra chorar?